e aí galera nesse vídeo de hoje galera se vê aqui ó nesse vídeo de hoje estou passando aqui exatamente no riacho do urubu e hoje estou indo aonde novamente na feira livre de mucambo vou pagar minhas, vou resolver algumas pendências minhas né algumas pequenas resolver as pequenas primeiro peço desculpas as pendências que eu tô as pendências que eu tô devendo grande mas um dia eu vou pagar se deus quiser né tenho fé em deus que eu vou pagar aqueles que pensam mal de mim né achando que eu não vou pagar minhas contas eu vou se deus quiser com fé em deus eu vou pagar cara a gente tem que ter fé em deus né e vai dar tudo certinho tenho fé em deus tá tá meio ruim as coisas mas a gente a gente vai arrudeando arrudeia por ali arrumando um jeito arruma de outro vai dar tudo certinho então galera já você que já tá assistindo o vídeo aí já deixa aquele joinha viu não posso botar o dele agora deixa um joinha comenta compartilha se você não é inscrito se inscreve para você que não me conhece meu nome é Barroso e oi galera vou mostrar um pouco da feira livre e uma pesquisa de preço também que eu vou fazer e alguns itens e algumas frutas né a pedido de um inscrito meu aí no canal que eu vou deixar o nome dele aí esse aqui ó ele pediu pra eu tá fazendo isso né e eu vou vou fazer pra vocês aí então segue o vídeo aí saiu um pouco tarde hoje de casa de casa mas vai dar tudo certinho já já eu tô lá em mucambos acompanha o vídeo já tô aqui já acabei de passar no riacho do urubu depois vem o rio da onça e depois mucambos e nós vamos seguindo já tô cansado já pedalando e ultimamente galera eu tô andando mais de bicicleta do que de carro gasolina cara tá indo embora minhas economia toda e o carro deu um probleminha aí tem até outros vídeos aí que eu posso dar pra vocês e segue o vídeo não vou contar não vocês vão ver pra frente não vou contar aí vocês vão ver o que que aconteceu com o meu carro foi incrível galera não vou contar o que que foi mas vocês vão seguindo aí vocês assistem o vídeo até o final o que 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 eu vou fazer hoje na feira de mucambos assistam o vídeo até o final se eu contar pra vocês perde a graça né então vamos lá ai tem gente que fala galera como é que tu consegue o barulho vim de bicicleta pra talcante 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 eu vou e digo rapaz olha eu não tenho frescura não Eu ando de moto, ando de carro, ando de bicicleta, não importa qual seja o transporte, não tenho vergonha do que eu sou, do que eu tenho, se for para eu andar a pé eu ando, vocês pensam que andando a pé você está pagando o que? E responde aí, você está ganhando saúde meu amigo, e andando de bicicleta você está ganhando saúde também, e andando de moto ou de carro, você está deixando a doença se alastrar em você, que ela se alastra mesmo, qualquer tipo de doença, né? Essa doença é mais comum hoje em dia, diabetes, mas não vale as doenças, né? Que você arruma em alimentos, alimentos aí, é, feito industrializado, você arruma nessas coisas, né? Arruma todo tipo de doença, então vamos parar de conversa e cega o vídeo aí, roda a vinheta. Eita galera, já estamos aqui no Rio da Onça, que já é município de Mucambo, olha aí, lá aquele lá que nós passamos era município de Mucambo, já estamos aí, mas já estamos aqui, olha, no Rio da Onça, galera. Olha o volume de Mucambo, olha o volume de Mucambo, olha o volume de água, nós estamos em pleno mês de junho, galera. Olha aí, hoje é... Esse vídeo, galera, eu não sei se eu vou postar hoje mesmo ou no domingo, mas, olha só, o volume de água, cara. Meio de junho, olha aí, ó. É o famoso Rio da Onça. Olha o volume de água, lá. Ali tem uma casinha ali, que é de um senhor. Maravilha, né, cara? Hoje é 5 de junho, se não me engano, cara. Eu tenho até... Tinha até uma pega de boi para eu ir, eu peço até desculpa, meus amigos. Nós comidamos para eu ir, não deu certo. Meu carro quebrou. E... Peço desculpa a meus amigos lá, que não vai dar para eu ir, cara. Mas, com certeza, eu vou conseguir ir. Uma hora ir lá. Mas eu vou até deixar aí o vídeo do convite da pega de boi. Vou deixar aí para vocês. Uma hora nós realizamos outra pega. Irei em outra pega de boi. Lá. Em... Na comunidade de fazenda comunitária São Luís do Curuco. Já estamos aqui, ó. Os paredão aqui. Desse jeito, ó. Eita, o sertão está lá. E vamos seguindo. Eu já estou cansado, já. E aí, galera. E agora vamos seguir aqui, ó. Já estou suando, já. Esse está gravando. Já estou suando, cara. Olha o ar desse bicho. Transformador. Esse aí é que vai a energia lá para casa. Para a nossa casa lá. E já estou cansado, cara. Cansado, não. A gente cansa, né? Mas é pouco. Está devido. Faz subida, né? Isso aqui é tão bom, galera. Eu estou precisando disso aqui, cara. Está doido, né? Estou precisando de fazer isso aqui. E eu estava com... Estava, ó. Esqueci a danada da chave no... No carro, cara. Oh, mano. Mesmo eu ia... Galera, vocês assistam os próximos vídeos aí, galera. Que vocês vão ver o que aconteceu com o meu carro, cara. Nossa Senhora, foi incrível, cara. Os outros vídeos vão vir aí. Vai vir os próximos vídeos aí, galera. Eu não vou contar para vocês. Porque se eu contar, vai perder a graça, né? Perder a graça. É melhor não contar. Vocês assistam os próximos vídeos e vocês vão ver o que aconteceu com o meu carro, cara. Nossa. Vocês imaginam aí. Já devem estar imaginando. Fazer alguma coisa, né? Vocês já devem estar imaginando aí, mais ou menos. Então, acerto lá. Segue o vídeo, galera. Vamos lá. Vamos chegar agora... Vamos chegar no campo, viu? Vamos lá. Vamos lá, galera. Novo jeito de... Tá em vez de bicho. Ops. Ó. O que é ovelha. É o dono que vem com elas ali. Já estamos aqui no açude de Mucamba, ó. Aqui é o começo do açude de Mucamba. Ó o tanto de trofaca ali. É capote demais. Esse dono desse terreno aqui tem. Tá doido. Tem até um peru ali, ó aí. Esse meu amigo passando aqui. Cheio de bicho. Cheio de bicho. Cheio de bicho. Cheio de bicho. É a gente assoviando e ele cantando. Aqui já é o começo de Mucambo. E já dá para ver as casas lá galera. Tem um quartanço lá distrito. Está muito lindo né. Muito lindo. Olha o lamaçal nas estradas que pontivou galera. Está vindo uma moto aí atrás de mim. Acabou com a canoa lá. Está péssima. O pontizinho está quase lavando viu. Olha. Muita água. Estamos aqui na entrada de Mucambo. Estrada. 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 Corrente. Seca, 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 seca. Estrada. Vamos chegar na feira Não sai do rio não Nós vamos chegar na feira É um É dois É três E já Nós chegamos no campo Estamos aqui na pracinha Na praça de Cucuras Cicuradas Cicuradas Mas não é um Cicuradas Música 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 E o que eu tô tendo de bicicleta, cara. Pra mandar a feira toda de bike. 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 Fez por um real. Fez por um real. A alface é um real. Promoção. Um real. Cuidei um real aí. Cuidei um real né. Isso aqui é hortelã. Hortelã. Cidreira. Cidreira. Cheiro verde. Vivo. Tá um real né. Um real né. Um real. A foia. Afoia. Isso aqui é aquele negócio amargoso Giló 7 real Isso aqui é a comida que o Bolsonaro botou para o nosso destino Capim Cadê o capim? Acabou o capim, né? E esse aqui? Alho poró 3 reais E a batata? A batata 2 reais A mandioca 3 reais Isso aqui é um pedido de um inscrito meu Que pediu para eu pesquisar o preço, sabe? Aí Vou postar esse vídeo aqui Comprei umas coisinhas, galera Para levar para casa Tomate Cebola Pesquisei um preço ali Da mercadoria ali no meu amigo Baixinho Acaba a gente Dá quanto o pacote de pimenta? E o cheiro verde? Um real Um real também? Acabou a feira A feira acabou Nós já estamos na feira da roupa Aqui vem muito Eu vou comprar uma Comprar uma cera Eu lavo moto E eu preciso comprar uma cera E aí? Tá um bagunçando aqui já Tem mais meu filho? Quanto é? Quanto é? É É Ah não Esse Que bobo Eu marquei nessa rua Eu quero mais cara Eu quero Eu quero Vamos embora Para vocês verem galera Como quando a gente está de Transporte Você está acostumado a andar de transporte Todo mundo lhe conhece Andando de carro, moto Passei por um amigo meu agora ali Ele não me conheceu de jeito nenhum Eu estava de bicicleta Era muita gente boa Eu passei por ele ali Ele não me conheceu Mas se eu estivesse de carro ou de moto Talvez ele teria me conhecido Não sei Se eu tinha conhecido ou não Talvez sim Teria conhecido Vamos embora Para casa Agora galera Quero mandar um salve aí Para o meu amigo Bobô Bobô e a turma Que trabalha lá com ele Estou de boa Vamos dar salve aí Para eles Estão lá Na loja Salve para todos Os inscritos aí Do meu canal Viu? Vamos lá galera Vou para casa agora Vamos para casa Com Deus Vamos lá 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 Vamos lá